Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, aqui tá tudo, tudo certinho. E hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês, é uma coisa que eu já fiz, já tem um bom tempinho até que eu fiz, só não dei acabamento ainda, né? E igual ainda vai faltar algumas coisinhas, mas depois eu vou fazer. O vídeo hoje é curto e eu quero mostrar pra vocês então, explicar como é que eu fiz essas gracinhas aqui, essas tabuinhas, né? Pode ser porta-chave, porta-bano de prato, pode colocar na entrada da casa, com material assim, ó, totalmente reciclado. Então, isso aqui são sobrinhas de madeira. O meu marido, há um tempo atrás, ele tava numa obra, né? Daí então o que sobrava, aí dava pra ele trazer pra queimar, né? E eu olhei essas madeirinhas assim, ó, eu acho que de assoalho, aquelas mais grossinhas, né? Eu disse, mas isso aqui é muito, dá uma pena, né? De jogar fora, né? De queimar, né? No fogão a lenha. E eu disse, eu vou separar umas pra mim. E foi isso que eu fiz, separei. Aí, aqui, o que que eu fiz? Eu peguei revista, né? Os desenhos de revista e colei aqui. Colei com coroa branca mesmo, normal, né? E ficou assim. Primeiro eu passei uma mão de tinta, né? Dei uma mão de tinta PVA, né? A tinta que vocês tiverem em casa vai dar. E só ainda falta só passar o verniz. Quando eu comprar um verniz spray ou do outro, eu vou tá brilhoso aqui, porque ainda é o da revista, né? Olha só que gracinha. Daí eu tinha essas florzinhas aqui, feita, né? E eu vou pegar e vou, eu vou colar aqui agora nesses vasinhos, só pra dar um detalhe diferente. Eu já deixei aqui a cola esquentando, né? É só pra dar um toquezinho aqui, assim. Pra não ficar totalmente, hein? Opa, quase pingou fora, né? Ó. Um charmezinho. Isso aqui pode pôr no banheiro, né? Olha que bonitinho. aí põe os negocinhos aqueles de, digo, de ganchinho, né? E aí pode, pode colocar a toalha, né? Alguma coisa assim. Olha só que bonitinho que ficou. Deixa eu desligar aqui a cola. E assim ficou. Daí aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dar ainda o verniz, né? Daí eu levanto aqui assim e dou o verniz. Passo o verniz. E aqui eu vou colocar os ganchinhos, né? Posso colocar um aqui, um aqui e outro aqui. Ó. Pode pôr no banheiro, na cozinha. Olha só que coisa mais bonitinha que fica. Uma simples tabuinha que ia pro lixo, né? Que ia pro fogo. Três aqui, no caso, né? Eu emendei. Ah, um detalhe, né? Eu peguei cola de madeira, somente isso. Eu não preguei nem nada, ó. Somente a cola de madeira. Eu procurei ainda as que estavam mais assim, que davam mais certinho no tamanho, que eu não precisei nem serrar. Olha, eu amei. Gostei muito. Essa aqui também, ó. Olha aqui. Pena que aqui, essa aqui eu ainda, eu não, não vi que tinha uma partezinha da... Acho que era um nozinho da madeira. Ficou meio assim, ó. Mas igual, ficou bem bonitinha. Ó. Aqui eu peguei um pincel bem fininho, peguei um preto, só pra dar um... uma sombra, né? E aqui, ó. Colei aqui tudo a revista. E aqui ainda falta dar um toquezinho também. Mas aí eu tava esperando, eu digo, ah, eu vou mostrar mesmo assim. É uma ideia, né? Às vezes vocês passam nessas... Na obra, né? Tem aquelas... Na frente da obra ali tem os... Os contêineres aqueles, né? Com os restinhos de madeira. Imagina, novinha, assim, ó. Chegava a tá cheirando a nova. E faz um tempão, né? Mas eu deixei umas guardadinhas aqui, que aí ficou assim. Também aí falta botar os ganchinhos e um negocinho aqui atrás pra poder... Até uma cordinha, né? Um... Um... Um sisal, né? Ou um gancho só pra... Pra pendurar. Ó. Também colei só com a cola, enganchei ali, ó. Juntei, né? As tabuinhas. E essa aqui também. Olha só que bonitinho. Ó. E tem que cuidar bem, assim, no detalhe, ó. De... Na junção da tábua. Porque essa aqui ficou uma... Ó. Eu acho que não foi só na junção. Foi na hora que eu... De repente que eu apoiei. Porque a gente põe a cola. E apoia, né? Põe alguma coisa em cima. Que aí ela vai ficar bem certinha, né? Vai... Daí ela podia ter vindo um pouquinho mais pra frente, um pouco. Mas olha, colou super, super bem mesmo. Tão bonitinho, né? Tudo das revistas, pessoal. Eu recortei da revista e colei aqui. E aí depois, se quiser pôr mais detalhezinho, pode pôr, né? E aqui eu peguei nas voltinhas, eu peguei também um pincelzinho fino com a tinta e fiz uns X. Ó. Só dei aquela arrematadinha aqui, assim, ó. E assim ficaram as minhas tabuinhas. É um vídeo rápido hoje, mas... Só pra mostrar pra vocês, né? As ideias que a gente pode ter. Simples, né? Com coisas simples. Umas tabuinhas. Que é fora, a gente vai e faz um lindo trabalho. Eu gostei bastante das minhas tabuinhas. E eu espero também que vocês tenham gostado, né? Da ideia de reaproveitar, reutilizar. Aqui eu fiz aquelas florzinhas com... Só peguei o cetim, dobrei o meio e passei a costurinha, né? E deu, já ficou assim. Aqui eu só dei uma sombra também nesse lado. E é isso aí. O vídeo, então, foi esse. Curto, breve. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo. Deus abençoe. Não esqueça do meu joinha, tá? Se inscreva, se não for inscrito. Compartilhe essa ideia, né? E, ó, vamos botar a mão na madeira aí, que é simples demais. Qualquer revista, né? Tem bastante coisa legal nas revistas. E tu vê que não apareceu nem as letras de trás. Não apareceu nada. Porque era só... É a revista comum, né? E não apareceu as letras, não apareceu nada. Obrigado, gente, por ter assistido. Um beijo no coração de todos vocês. E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau!